Jabes é motorista de aplicativo e como muitos vem sofrendo o impacto de tantos aumentos consecutivos no preço dos combustíveis. Trabalhando só o suficiente para a manutenção do carro e da gasolina. Lucro não. Com o gás melhora um pouquinho. Com o gás a gente consegue ter um pouquinho mais de lucro. Dados do Ministério da Infraestrutura apontam aumento de 88% nas conversões automotivas para a GNV nos nove primeiros meses de 2021, em comparação ao mesmo período do ano passado. Nesta oficina em Porto Alegre, especializada na instalação de gás natural veicular, a procura aumentou em 30% só nos últimos 60 dias. Estamos procurando funcionários. Infelizmente essa área é uma área muito especializada, então a gente tem uma certa dificuldade de conseguir novos funcionários, mas estamos contratando. Segundo um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, em janeiro o preço médio da gasolina no Brasil era de R$ 4,62. No fim de outubro, a mesma pesquisa encontrou um valor médio nacional de R$ 6,36. No início da semana, mais um aumento foi anunciado pela Petrobras e os preços dispararam. Nos postos da capital, encontramos o litro da gasolina comum, variando entre R$ 6,94 e R$ 6,99. Já o GNV, encontramos por R$ 4,89. Por isso, o José está decidido a investir cerca de R$ 4.500 num kit gás. O custo é 70% do custo da gasolina, no caso. Estou com o orçamento na mão, vou dar uma estudadinha e, de repente, volta semana que vem já. O custo para abastecer com gás está em média 60% mais em conta. Porém, usar cilindros requer cuidados e também um investimento para a instalação, que gira em torno dos R$ 4,00 aos R$ 6.000, dependendo do kit escolhido e também da região do país. O motorista vai precisar ficar atento ao quanto vai gastar para adquirir o certificado de segurança veicular e também para mudar a documentação do carro. Os custos para essas alterações giram em torno dos R$ 750,00. O proprietário do veículo tem que autorizar, porque junto ao DETRAN é o proprietário que vai autorizar. Faz primeiro a instalação do gás e depois, com as notas fiscais do equipamento, vai ao DETRAN e faz uma vistoria junto ao DETRAN. E o DETRAN vai autorizar a fazer uma outra vistoria junto ao Inmetro. E aí está pronto, está lançado um documento mais em combustível. E além de ser mais barato, usar o GNV é menos poluente e oferece uma autonomia maior ao automóvel. A manutenção é anual e, assim como a instalação, precisa ser feita em oficinas autorizadas pelo Inmetro. Paula mudou para a GNV no início do ano. Hoje não tem dúvida, assim, ele vale o investimento porque o custo a longo prazo é muito mais baixo.